Vamos embora! Mais um que nós recravamos também Quem souber canta junto, hein? Essa boda é boa, hein? Minha mulher diz que eu vou pro boteco Pedo até encher o cadeco Chego dando os petelecos Xingando, quebra dando os trecos Sando o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Que atormento a coitada Que acorda todo lado Sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro No terreiro, esperando a vizinha Quando entra no banheiro Se a casa não demora Eu entro em desespero É o quê? É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece o emprego Eu começo a passar mal É mentira É mentira dela É mentira dela Acabar junto, vamos lá Mentira E eu vou pro boteco Eu até encher o cadeco Chego dando os petelecos Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira Eu fico o dia inteiro Do terreiro Esperando a vizinha Mentira Bailão do Boteco dos Brutos Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo a teca, chocadeca, chego dando os peteleques Xigando e pego os teques, chato o galo de maré É o quê? É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada e atormento a coitada Que acorda a coitada, sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece o emprego, eu começo a pensar mais É mentira, é mentira dela Chama Mentira E eu tô pro boteco, bebo a pé, encheu cadeco, chego dando os peteleques Mentira E eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro esperando a vizinha Mentira Que essa mulher mentirosa Essa é mentirosa mesmo Mentira nada Mentira E eu vou pro boteco, bebo a pé, encheu cadeco, chego dando os peteleques Mentira E eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada Mentira Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro esperando a vizinha Mentira 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 Mentira